Então tá respondido, depois você fala pra gente o que você acha que te eliminou, porque agora a gente quer que vocês saiam da casa morrendo de medo, a gente sabe que vocês saem da casa morrendo de medo do tal cancelamento, só que a gente adaptou e preparou uma brincadeira pra você cancelar ou passar o pano. Mas é tranquilo, Caio. A gente vai mostrar uma cena aqui que rolou no seu BBB e você vai dizer pra gente se cancela ou passa o pano, mas é uma brincadeira, não é cancelado igual da internet não, fica calmo. Se você for cancelar a situação e se passar um paninho é só um paninho virtual, tranquilo. Beleza? Vamos pra primeira cena. Cancela ou passa o pano? Tá indo por você! Cinco bons, Juliette, The John, Arthur, Camille Pocah. Essa você tá entendendo ou se você ficou chateado? Não, entendi, claro. Empate! Quem vai ao paredão, vice? É o voto de Minerva. O Caio. O Caio é muito especial pra mim. Tô com o gelinho no pé aqui, filha do Caio mesmo. É. Muito filha do Caio. Tá o pai, tá o filho. Tive vários pais nessa edição. Foi um paredão quadro muito difícil pra mim mesmo, Thiago mesmo mesmo. Caio, esse é o seu momento realmente de cancelar o passaporte pra sua filha. O Brasil espera... Ah, meu Deus, foi muito rápido, cancelou! Ele cancelou a filha ingrata, ô meu fã. Cara, cancelei, porque assim... Você não tinha visto isso? Não, eu não tinha visto muitos detalhes. Não tinha... Como é tudo, igual eu falei, é tudo muito rápido. Você vive ali e acabou. É. Então aí quando você vê... Porque a formação do paredão... Perdão, perdão. A formação do VIP foi assim, ó. Não teve um... O Caio em um momento algum. É aquela dúvida, né, amigo? Será que vai o pai ou a mãe? Aí você olha pro Caio e olha pra mim e fala... Caio... Não. Nessa hora ela esqueceu de dar uma disfarçada. Não deu certo. Aí foi o que eu vi. Aí é o VIP, aí é o paredão, depois é o paredão de novo. Aí depois eu fui no paredão, fui no outro paredão. Então assim, tudo, tudo que eu tive em relação a ela, eu não recebi nada dela em troca. Não que eu queria que fosse em voto ou em jogo, não. Mas que fosse uma coisa diferente. Ao menos uma duvidazinha. Ao menos uma... Uma fofura, né? Ah, me põe no VIP. Poxa vida, uma comidinha. E pelas coisas que a gente conversava por tudo ali. Então foram pessoas que era nem... É. A gente entende. É difícil, é difícil. Mas olha, só de ter cancelado, já tá começando a enxergar o jogo diferente. Vocês pegaram aí de casa, né? Temos mais uma situação, Bruno? Vamos pra última cena e é com a sua melhor amiga, Juliette. Não dá. Esse Bruno... Cancela ou passa pano. Gatilo, pegava. Mas tem que ser tua. Aquele menino que não é tu. Por que é isso? Vem aqui, o que tá acontecendo com a Juliette? Curte um pouco. Eu sonhei, ó. Ai, que sonho. Ontem, ó. Ô, João, eu fiz alguma coisa demais ontem, antes de dormir. Eu entendi que sim, agora não sei se eles entenderam. Sim. Qual dos dois? Os dois? Eu fiquei agarrando... Foi brincando. Relaxa. Foi? Relaxa, relaxa. E o seu? Na amizade também, que eu já tinha deitado pra dormir, já que eu vi o tamanho do perigo, eu já deitei e dormi. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Rapaz... Juliette, sem memória. Se Juliette fizesse uma graça dessa com o Caio, o Valério não ia gostar, não. Não. Mas se você... E se ela falasse que não lembra? Perdoa? É, e aí? Por conta desse goró, dá pra cancelar ou dá pra passar um paninho? Passa um pano, né? Sabe por quê? Aconteceu comigo de eu estar dormindo um dia, de cabeça pra baixo, e eu dormi bem colidinho, quietinho, ela não me viu. Aí ela pegou os biquínis, jogou tudo em cima de mim, arrumou, mudou de embalagem, procurou o que ela queria, eu não acordei. Só que... Aí depois ela correu pra chamar o João, pro João ver que eu tava dormindo, pra contar o que ela tinha feito. Aí passou um tempo, eu acordei, ela me contou. Ah, então passou pano, passou pano, passou pano. É, Juliette. Quem diria, hein? Passou pano pra gente. Tem um pessoal com raiva de mim, em questão a ela, cara, eu não tenho raiva dela. A gente tinha uma relação, lógico que em momentos, que era tranquila, só que tinha alguns pontos, como qualquer outra convivência, que às vezes tem um... Nós dois conversamos muito, nós dois falamos muito. Então, quando algumas coisas talvez possam ser, tenham características parecidas, pode ser que se choque um pouco. Não, é aquilo que você falou, ainda não viu muita coisa, ainda vai ver. Não deu certo, não vi tudo, não vi nada. Na verdade, não vi nada. Desde que começou o programa, até agora, já foi mudando um pouco de opinião. A gente já tá se vendo. Você vai vendo um pouco de coisa. Você vai vendo. É pra isso que a gente tá aqui, meu povo. É, estamos aqui pra isso.